Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos de Lucra. Olá, queridos amigos e amigas. Uma alegria muito grande poder reencontrá-los aqui em nossas reflexões de pensamentos que ajudam. Esperamos que a mensagem de hoje possa ser muito útil ao teu momento de vida. Trazemos hoje a palavra sempre inspirada deste orientador espiritual que é Batuíra, que através de Chico Xavier trouxe palavras encorajadoras, orientadoras para aqueles momentos em que todos nós estamos passando por problemas dos mais variados, aqueles momentos em que a gente não sabe muito bem o que fazer diante de preocupações, tensões, angústias, decepções. Batuíra traz aqui uma palavra de solução. E ele diz assim, a solução a todos os problemas é trabalhar mais e servir mais. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco. Mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Essa mensagem está no livro Mais Luz, psicografia de Chico, mensagens diversas de Batuíra, editora Egeen. O que que me foi possível perceber nessa mensagem? Me dá a entender que, diante dos mais variados problemas, às vezes problemas inclincados, graves, que nós, a princípio, não vemos solução à nossa frente, é preciso estar com Deus. É preciso contar com Deus, é preciso contar com apoio espiritual, para que possamos passar por aquela dificuldade, superá-la, resolvê-la, equacioná-la, suportá-la. Porque sozinhos, muitas vezes, nos faltarão forças, nos faltarão a inspiração, a resistência necessária, a coragem, a orientação do melhor caminho, do melhor a fazer. Agora, como estar com Deus? E como, muitas vezes, nós deixamos de estar com Deus? E aí, então, Batuíra vem com essa explicação maravilhosa. Ele diz assim, fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco. Vale dizer, estamos sem Deus. Estamos sem Deus quando nós estamos fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral. Ou seja, estamos preocupados apenas conosco. Estamos vivendo egoisticamente. Estamos pensando apenas nas nossas dificuldades. Não nos importa a dor do outro, não nos importa o problema do outro. Nada fazemos para, dentro das nossas possibilidades, ajudar a outro que também sofre, e muitas vezes sofre até mais gravemente do que nós mesmos. Ou seja, aquele momento em que nós estamos olhando apenas para si mesmo. Diz Batuíra, então, que fora desse trabalho de serviço ao bem geral, fora da caridade, nós estamos conosco. Mas, dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, nós estamos e estaremos com Jesus. Quer dizer, o que é estar com Deus? O que é estar com Jesus? O que é estar com o mundo espiritual superior? Qual é a forma de ligação com o alto? A ligação mais forte, a conexão mais potente, a força maior que gera o universo? É o trabalho do bem. Trabalho no bem, mas é um trabalho constante. Não é apenas o bem que eu faço uma vez por mês, uma vez por ano, no Natal. É um trabalho constante. No bem dos outros, ou seja, é preciso também pensar no bem dos outros para que a gente esteja com Jesus. Porque é assim que Jesus age. Ele está pensando no bem de todos, não apenas no meu bem. Quando eu oro a Jesus, Jesus me ajude nesse problema. Eu tenho certeza que Jesus está nos ouvindo. Mas Ele está ouvindo também todas as outras pessoas que estão também suplicando a Ele ajuda. E muitas vezes a ajuda que essas pessoas estão suplicando a Jesus é uma ajuda que a gente pode prestar. Quem nos pede um prato de comida, muitas vezes nós podemos prestar esse auxílio. Então, quando nós prestamos essa ajuda em nome de Jesus, Jesus está conosco. E o que significa Jesus estar conosco? É toda a diferença. Porque uma coisa é atravessar a dificuldade, a prova, sem Jesus. Outra coisa é atravessar com Ele. Porque Ele disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O fardo com Jesus, portanto, fica mais leve, fica mais suave, e nós ganhamos resistência. E nós estaremos envolvidos numa energia divina capaz de nos fazer, com o tempo, superar aquela dificuldade, equacioná-la tanto quanto possível, conviver com ela sem muito sofrimento. Então, diz, Batuíra, que a solução a todos os problemas, veja o que ele fala, todos, é trabalhar mais e servir mais. foi assim que muitas vezes, foi assim que muitas vezes Chico Xavier experimentou esse conselho na prática. Ele que também enfrentou situações difíceis, as mais diversas. E era esta orientação que invariavelmente os espíritos de luz traziam a ele. Chico, trabalhe um pouco mais. Sirva um pouco mais. Até que, certa feita, Dr. Bezerra complementa essa orientação de Batuíra e diz a Chico, Quando a vida está por um fio, o trabalho engrossa o fio. O que é servir ao bem geral? O que é o trabalho constante no bem? Não é apenas o trabalho material, de doar algum alimento, um agasalho, uma esmola. A caridade tem um espectro muito maior. A caridade é bondade de uma forma geral. É se relacionar bem com os outros, é desejar o bem, é ser bondoso, é ser benigno, é ter boas palavras, é não ser peso para ninguém, é fazer algo e não apenas se omitir no mal, não fazer o mal. A caridade é uma virtude ativa. É preciso que o bem se espesse. em palavras, em pensamentos, em sentimentos, uma oração em favor de quem sofre é um bem. Um prato de comida que se dá é um bem. O perdão é um bem, é uma caridade que nós concedemos. A tolerância, a compreensão, não revidar uma ofensa, alegria, a serenidade, a paciência, a resignação, uma palavra de otimismo, uma palavra de consolo, são formas as mais variadas de a gente fazer o bem. E quando a gente está dentro desta prática do bem, nós estamos na vibração do Cristo. e quem está com Cristo sempre vencerá. Que essa mensagem nos inspire a trabalhar mais e servir mais para que sintamos bem pertinho a presença de Jesus, suavizando as nossas dificuldades e apontando a esperança como luz que brilha na estrada da nossa vida para a vitória que o Cristo nos concederá. Graças a Deus. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca Mano de Vida nc 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 Legenda Adriana Zanotto